Ciro, pode fazer a primeira pergunta? Bom, a minha primeira pergunta, ela vai ser... Ah, Ciro Fábio tava me chamando, perdão, gente. Vai ser bastante óbvia. Por que empreender? O que despertou você pra esse lado? E não, vamos dizer assim, pra um lado mais tradicional de profissão? Bom, eu decidi empreender, mas assim, quando eu tava na escola, ironicamente todo mundo fala que na escola é onde você aprende a ser doutrinado e não sei o que, mas isso pra mim, foi na escola que eu falei que, pô, empreender parece interessante. Porque eu lembro que a professora, ela fez uma conta ali, né, que, por exemplo, na época o salário mínimo era R$600,00, era R$2003,00, 2012, algo assim. Aí falou, ó, você por mês, você ganha R$600,00 trabalhando, por ano você vai fazer R$8.000,00. Falei, pô, tá, na minha época eu tinha essa cabeça, mas, é, mas assim, né, pensando neste, nesse tipo de rumo de vida, certo? Porque eu nunca fui aquele moleque de quando era que eu falava assim, eu quero ser médico, não quero ser, sei lá, advogado, astronauta. Eu nunca pensei nisso, certo? Aí eu acabei assim vendo, aí a professora deu o segmento e falou, ó, se em um mês no restaurante você vender tantos pratos, você consegue fazer esses R$8.000,00 por mês. Aí eu falei... Parece que você ficou mais interessante a conversa. Foi, pô, empreendendo eu consigo faturar mais, só que, obviamente, naquela época eu não sabia coisas, tipo, diferença entre faturamento e lucro, como gere um negócio, que, por exemplo, poderia acontecer alguma coisa, por exemplo, se eu tivesse restaurante, sei lá, vai que quebrasse a vitrine do balcão, eu ia ter que comprar uma nova, ia ter novo gasto. Não pensava, eu pensei, nossa, eu posso fazer R$8.000,00. Essa foi a primeira vez que, como fala, o mosquitinho do empreendedorismo me picou, vamos dizer assim. Aí passou um tempo ali da minha vida, eu fui estudando, fui ali, né, pensando, pô, como é que eu posso fazer um novo negócio e tal. Aí veio 2020, aí veio a pandemia, aí eu lembro que eu estava trabalhando e eu, infelizmente, tive que perder esse emprego, né, porque acabou o contrato, e aí eu fiquei, pô, desolado. Foi um caos naquela época, né? É, aquela época, o começo foi um caos. Ninguém sabia o que fazer. Exatamente. Aí foi ali que eu decidi, em meio ao caos, à loucura, que eu decidi começar a empreender em 2020, começar no marketing digital e também pegar interesse. Você não sabia nada ou já tinha uma noção? Não, eu já acompanhava, já sabia alguma coisa, mas noção ali da que eu tenho hoje era quase nula, de fato. Mas eu, foi ali nesse período que eu comecei a ter interesse por empreender e por investir em criptomoedas também, fazer investimentos. E também, assim, o motivo que eu decidi empreender foi porque eu falei, pô, olha só, eu estou aqui no buraco, eu preciso sair dele. Foi mais um, 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 algo para ser tipo um efeito estilingue para eu sair do buraco, entendeu? Você queria voltar a trabalhar. É, eu queria voltar a trabalhar, voltar a fazer dinheiro. É, você está fazendo a faculdade ou ainda não? Não, eu, infelizmente, por causa dessa pandemia, eu também tive que parar de fazer. Aham. Entendeu? Aí, por meios de instabilidade da minha vida, eu acabei não conseguindo terminar. Certo. Mas você estava cursando na área, tipo, publicidade e propaganda? É, eu estava cursando tecnólogo de marketing digital. Ah, legal. E depois, como surgiu a ideia de montar a loja de camisas, ou primeiro foi trabalhar numa empresa grande, que nem o Marcelo mencionou, para depois montar a loja? Como é que foi isso? A loja eu montei por conta da V4 Company, que é uma empresa que já gerou, já fez campanha de tráfego para o Spotify, tem parceria com a empresa que faz o Rock in Rio. Como é que você chegou nessa V4? Então... Você mandou um currículo, os caras... Não, eu vi lá uma vaga no LinkedIn, que estava tendo uma oportunidade na unidade aqui de Poços, certo? E aí eu falei, pô, vou entrar lá. Eu consegui lá, fiquei uma semana lá, só que eles viram que eu ainda não estava 100% preparado para eles, porque assim, eles tinham um nível muito assim, tipo assim, para vocês terem uma ideia, eles investiam... Tipo, na minha jornada inteira, foi 100 mil reais, né? De mídia que eu já geri ali, fiz a gestão. Exatamente. Ali, nessa empresa, cada gestor investia uns 150 mil, 200, entendeu? Por mês. Isso ainda estava começando. É, exatamente. Eu já tive alguns clientes, na época eu já tinha trabalhado em alguns lançamentos, já tinha feito social media de alguns perfis. Mas aí, então, o que eles fizeram? Eles me indicaram para uma unidade que estava em crescimento e eu decidi entrar lá. Entendeu? E foi por causa da V4 que eu tive que, assim, abrir a minha loja de camisa de time. Por quê? Porque ela tem uma... Na legislação dela, né? Não permite ter clientes por fora, né? Está escrito no contrato ali que poderia ter alguma multa e tal. Então eu falei, bom, se eu não posso mais atuar com isso, com clientes por fora, eu vou fazer algo que eu amo. Porque quem me conhece sabe, porque eu amo futebol. Época de Copa do Mundo aí, está uma loucura. Eu faço que ganhou, eu falo isso. Especialmente hoje. Infelizmente ganhou hoje. A gente não perdeu duas zebras no mesmo dia, não ia dar. De manhã, porque foi emocionante. Mas de manhã foi maravilhoso. É, duas zebras no mesmo dia. É, exatamente. Aí, como eu amo futebol, eu falei, pô, vou abrir uma loja de camisa de time. Porque eles geralmente fazem uma página com conteúdos, com notícias, e aí eu vou lá e vendo... Aí, quando a página ficar famosa, eu vendo a PubliPost para uma casa de apostas. Eu não sou muito ali, tipo, de apostar. Não é muito minha cara fazer apostas esportivas. Falei, pô, então, como que eu vou rentabilizar meu conhecimento, que eu tenho futebol, o meu sentimento, que eu tenho. Falei, pô, vou abrir uma loja de camisa de time. Aí foi aí que veio essa ideia. E como é que está a loja hoje? Cara, a loja, graças a Deus, ainda mais nesse período aí de eleição e Copa do Mundo, vendeu camisa do Brasil. Do Brasil também? Dos outros também não? Durante o ano a gente conseguiu vender, mas nesse período aí, setembro para agora, que está só camisa do Brasil. É verdade, porque é um símbolo também, né? Exatamente, foi um símbolo ali... Político. Político muito forte no período da eleição, que muita gente comprou. Sim. Aí eu fui só aproveitando, né, aquilo, né? O seu papel é vender. Eu estou fazendo o papel, eu falo, quer? Toma, te dou. Até porque você não sabe para quem você está vendendo. Ah, eu sei para quem que eu estou vendendo. Sabe? Tipo, a pessoa entra em contato comigo no WhatsApp. Ah, tá. Entendeu? Eu vi o WhatsApp, a venda? É, por enquanto eu vi o WhatsApp. Que ainda ali não cheguei no nível de não dar conta de demanda e ter que automatizar ela, chamar mais alguma pessoa para... Então ainda ali eu estou conseguindo saber para quem que eu estou vendendo. Aí você fala, pô, eu quero uma camisa e tal, te entrega aonde, como que você vai pegar. E eu entrego para ela. Não, e é legal, né, esse começo, porque o nosso também, o nosso podcast é um começo, é um começo, e é um começo, todo começo ele é mais difícil, porque você precisa aprender, você aprende muito errando, e às vezes você tenta reajustar, mas você não tem tanto capital para investir. E aí que eu vou entrar nessa pergunta. Não é um dropshipping. Se for, você diferencia para a gente o que é um e o que é outro? Então, um dropshipping, na sua essência ali, basicamente, é você vender um produto sem ter ele no estoque, onde você revende ele mais caro, vamos ver se é um pouquinho mais caro, através de algum marketplace que você pega. Por exemplo, AliExpress, Shopee, whatever. Exatamente. Mas é mais Shopee e AliExpress, né? É, exatamente, porque esses são... Do Shanks, né? É isso, exatamente, esses aí. Aí, o que eu faço não é necessariamente, eu não pego de... Eu... A maior parte do ano, eu fiz por encomenda ali, o cliente entrava em contato comigo, no WhatsApp, no direct no Instagram, enfim. E falava comigo, eu quero camisa tal, pô, beleza. Aí eu lá encomendava com o meu fornecedor, que não é da Shopee ou algo do tipo, é gringão, tem que falar em inglês com o cara, entendeu? E aí ele vai lá e me envia as camisas por encomenda, entendeu? Então, assim, é relativamente um dropshipping, certo? O que eu faço, mas não é assim na sua total raiz, ir lá no marketplace, pegar outra coisa também que fazem... Você adaptou um pouco. É, eu adaptei um pouco ali pro que eu precisava. Sim. Porque é aquilo, uma das maiores vantagens, assim, de abrir um negócio na internet é isso, você pode começar ele sem investir muito. Tipo assim, no começo, sem precisar comprar um baita estoque. E como é que você fez isso? Você chegou nessa conclusão, falou assim, ó, eu quero mexer com uma camisa, mas não tenho dinheiro, de repente. E aí, o que você começou a fazer? Começou a pesquisar? Então, eu comecei a pesquisar fornecedores na internet, primeiramente, né? Foi muito difícil achar um fornecedor? Ah, foi. Porque, tipo assim, na maioria que eu achei, assim, nas primeiras páginas, são fornecedores que vendiam camisas, tipo, 25 reais, entendeu? Só que aí você chegava ali e alguns eram golpes, entendeu? Você precisava lá o CNPJ da empresa, não achava o CNPJ da empresa. Às vezes ali, não tinha case de cliente pra falar, ó, realmente isso aqui não é golpe, é real, tal. Aí a gente fica na dúvida. Aí, por exemplo, eles vendiam as camisas a 25, mas aí colocavam tudo dentro de um pacote. E aí colocavam no SEDEX. E aí quando chegava aqui, por exemplo, chegava no destino, tinha que pagar mais uma taxa pros Correios pra eles liberarem teu pacote. Infelizmente isso tem muito. Entendeu? Aí eu fui ganhando... Aumenta mais o custo ainda. Exatamente, aumenta mais. Porque, além de você pagar pelas camisetas, você ainda vai pagar pelo frete, você ainda vai pagar essa taxa. E aí você... Aí isso mata mais ainda tua margem de lucro. E é isso aí que aí acaba até encarecendo um pouco mais o preço dos produtos. Mas qual que é o risco, o maior risco que você tá sujeito? É ficar sem um fornecedor, no caso? Nesse tipo de loja sem estoque? É, exatamente. Tipo, como, por exemplo, a maioria dos fornecedores atuam, de dropshipping atuam na China, lá tem muita fiscalização. Entendeu? Por conta ali, né, de não ser um sistema devidamente livre para o povo, né? Lá tem bastante fiscalização, bastante coisa. Depois isso aí acaba travando o... Por exemplo, a separação de camisas. Ah, tá. As coisas é aquilo. É como qualquer outro negócio. Todo negócio tem um risco. Entendeu? Esse é um risco ali que a gente acaba escolhendo passar, entendeu? Mas é um risco que vai a pena. Porque quando a gente tiver camisa, o cliente feliz é o que dê gente mais feliz ainda. Sim. Pra continuar. Entendeu? E por que você escolheu o Instagram e não uma página na internet? Porque o Instagram, cara, ele é uma rede focada em gerar necessariamente relacionamento com as pessoas. E algo que eu via em muitas lojas que eu acompanhei, assim, no Instagram, né? Porque eu sempre comprei camisa de time, sempre gostei, sempre fui louco pro futebol. Eu via que não criava uma relação interpessoal ali com a sua audiência. Era só um perfil cheio de gente com o cara falando aqui, ó, compra a camisa, compra a camisa, compra meu produto. Vai lá, compra. Aí, assim, não gerava uma relação interpessoal ali. Eu falei, pô, qual a minha loja, qual a TV? Eu vou mudar isso. Vou postar uns memes de vez em quando. Vou postar algumas notícias. Vou postar algumas enquetes pra saber a opinião. Vou abrir caixinha de perguntas e responder as perguntas deles. Entendeu? Vou dar a minha opinião sobre determinadas coisas. Por exemplo, quando foi a final da Copa do Brasil, eu fiz análise dos dois jogos. Não querendo, deixando um pouco o meu clubismo de lado, obviamente, porque... Ih, ou é famiguista corintiano, hein? Dá-lhe, dá-lhe, Coringão. Só mais o Vinícius. Vinícius é palmeirense. É, eu não tenho time, então eu posso zoar os dois. Exatamente, pode zoar os dois. Então, assim, eu consegui criar, eu consigo criar essa relação com o público. Tanto que, poxa, por exemplo, tem bastante engajamento nas minhas enquetes. O pessoal gosta, o pessoal interage nos stories, o pessoal curte os posts. Entendeu? A galera gosta. A galera gosta da TV. Entendeu? Porque o que eu quero fazer é que a pessoa que tá acompanhando ali a loja, que ela se sinta confortável ali. Que ali seja um lugar onde ela vai ver sobre futebol, vai se informar e vai se divertir. Hoje mesmo eu postei lá nos stories, eu vou na Argentina. Entendeu? Alô, alô. Mandei uma... Tava em espanhol, né? Alô, liguei pedindo uma pizza do tamanho da Argentina, mas veio uma azeitona. Ha, ha, ha. Essas coisinhas. O pessoal gosta, o pessoal ri. Entendeu? Eu quis criar esse tipo de relação. Por isso que eu escolhi o Instagram. Porque o Instagram serve pra isso. Que é uma rede social pra você necessariamente criar uma relação com o seu público. Além dos posts, você conseguir também fazer os stories. Deixa eu aproveitar no Instagram um problema que eu vejo recorrente em pessoal que depende dele pra... Principalmente blogueira. Como que você lida quando ele não entrega o conteúdo? Ah, então, né? Isso acontece bastante. E como que é? Essa questão de não entregar o conteúdo é que ele prefere que você pague pra entregar? Não exatamente. Não? Às vezes o teu conteúdo que ficou ruim mesmo. Ah, tá. Entendeu? Às vezes porque assim, o Instagram, ele entende que o conteúdo é bom através da retenção e engajamento que as pessoas têm daquilo que tá pra elas. Certo. Por exemplo, se você posta uma foto que, por exemplo, pô, é um carrossel de conteúdo, onde tem muita gente que arrasta tudo e vê até o final e curte, o Instagram entende, pô, esse conteúdo é legal, vou mostrar pra mais gente. Aí, às vezes, o conteúdo assim não é tão interessante, você pensa, ah, não quero ver sobre isso. Ou eu já sei o que é isso. Aí passa pra frente e acaba não entregando. Entendeu? Às vezes também é por causa do shadow ban, que o Instagram fala que não existe, mas existe sim. Se você colocar, por exemplo, hashtag sextou na tua foto, você vai tomar um ban, porque a gente aqui no Brasil começou a usar hashtag sextou pra referir a sexta-feira. Sim. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, sextou é sex to you, e aí era a foto que é contra as diretrizes da comunidade Instagram, e aí o Instagram bloqueou essa hashtag. Aí, se você colocar essa hashtag, seu perfil vai ser, não vai ser bloqueado, mas vai ser relativamente banido. Entendeu? Vai ficar de castigo um tempo, né? Vai ficar de castigo. É um problema de linguagem, no caso. Antes de entrar nesse marketing digital, propriamente, eu queria fazer mais uma pergunta relacionada à loja. Tem dois... Tem dois...